Olá, queridos alunos! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonil de Araújo e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula. Vamos agora conhecer o objeto de conhecimento desta aula. Aula 53 tem como objeto de conhecimento concordância nominal, detalhamento, notações relacionadas à norma culta da língua portuguesa. É isso aí, então vamos começar. Então, vimos aqui concordância nominal. O que é concordar? É estar em harmonia, né? Você concorda com alguém? Então, você está em harmonia com esta pessoa, né? É muito bom concordar, né? Mas nem sempre isso acontece. Mas na nossa língua portuguesa é necessário, né? Então, a concordância nominal é a que garante concordância dos substantivos com adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Então, essa concordância, o substantivo, geralmente, ele vem acompanhado com essas palavras, que são adjetivos. O que é que o adjetivo faz? Ele modifica esse substantivo, dando característica, qualidade desse substantivo. Os artigos, ele vai determinar ou indeterminar, né? Nós temos os artigos definidos e os indefinidos. Temos os numerais e os pronomes. Temos vários pronomes. Temos os pessoais do caso reto, os pronomes demonstrativos, possessivos, os indefinidos. Então, alguns desses substantivos, eles acompanham, ou algum desses pronomes, perdão, eles acompanham o substantivo. Então, há esta concordância entre eles. E de que forma eles irão concordar? Então, a concordância nominal se faz pela adequação entre o gênero e o número de um substantivo com as flexões correspondentes de seus modificadores. Quem vai modificar? É o artigo, é o adjetivo, é o pronome. Então, ele vai se adequar, esse substantivo, com a adequação de gênero, que é masculino e feminino, e número singular e plural. Significa dizer que, se o substantivo é feminino, a palavra que vai acompanhar, a adjunta de nominal que nós vamos chamar, que são essas palavras que vão acompanhar o substantivo, eles também, se for feminino, irão para o feminino. Se for para o plural, também para o plural. Por isso que essas flexões, eles vão modificar o substantivo. Porque ele é um substantivo que está no singular e, de repente, ele vai para o plural, ele vai flexionar para o plural. Então, vai modificar, se for masculino, feminino. E se o substantivo está ali sendo modificado, através desses nomes que irão acompanhá-lo. E em regra geral, o que é que vai acontecer? O adjetivo e as palavras adjetivas devem concordar em gênero, que é masculino e feminino, e número singular e plural com o nome a que se refere. Então, é isso que eu falei. O nome, tudo que não é verbo, na gramática, nós chamamos de nome. Se esse nome, que é o substantivo, ele é feminino, o adjetivo também vai passar a ser feminino. Se está, o substantivo está no plural, o adjetivo vai para o plural. Se está no singular, vai para o singular também. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, vocês irão compreender melhor. Então, vamos ver aqui no caso da mulher bonita. Bonita é o adjetivo. Por que que é adjetivo? Qual é a função desse adjetivo? É caracterizar o substantivo. Então, está dando uma qualidade, caracterizando o substantivo mulher. Está no singular e é feminino. O adjetivo, automaticamente, para concordar, deve estar no singular feminino. Então, homem bonito. Homem, é o nome, está no masculino singular. O nome, que vai acompanhar aqui o adjetivo, também vai estar no singular masculino. É claro que a gente tem algumas regras que, sem saber, a gente cumpre no dia a dia. A gente vai dizer, mulher bonito. Geralmente, a gente não fala assim, automaticamente. Mesmo que não tenha aprendido essa regra, que é uma concordância nominal, mas automaticamente vai sair isso. Homem bonito. Esse homem é bonito. A gente não vai dizer, esse homem é bonita. Ninguém vê, ninguém vem falando assim. Então, nós temos um substantivo feminino, com seu adjetivo também no feminino. Temos o substantivo que está no singular, adjetivo também singular. Homem, substantivo masculino. Adjetivo bonito, está também no singular, assim como homem, está no masculino por conta do substantivo. Então, temos mais um exemplo que agora passa para o plural. Essa flexão de número, que é plural. Mulheres, agora sim, mulheres bonitas. Agora, de repente, alguém pode falar, mulheres bonita. Às vezes acontece. Mas, se eu tenho um substantivo no plural, também adjetivo no plural. Se eu dar também feminino, adjetivo feminino plural. Homens, masculino plural. Adjetivo que vai acompanhar, também no plural e masculino. Então, homens bonitos. A regra geral, é uma regra bem simples, que a gente já usa, mesmo que alguém não tenha ido para a escola, passar muito tempo estudando, aprendendo as regras gramaticais, mas é uma regra que se utiliza automaticamente. Agora, isso é uma regra simples e a regra geral. O substantivo vai concordar com os seus acompanhantes. Casos especiais da concordância. Aí é um pouco diferente. A gente terá que prestar bastante atenção. Se na oração houver mais de um substantivo, e se eles estiverem no singular e forem do mesmo gênero, se for femininos dois ou masculinos dois, se forem do mesmo gênero, o adjetivo, exercendo função de adjunto adnominal, poderá ficar no singular ou irá para o plural. Quando fala exercendo a função de adjunto adnominal, por quê? Porque o adjetivo, ou uma locução adjetiva, ele vai ter essa função de adjunto adnominal. Adjunto adnominal está junto, junto de um substantivo. Então, esse adjetivo está lá junto do substantivo. Ele vai ter nessa função de adjunto adnominal. Ele está junto a um nome. Então, ele vai ficar no singular ou irá para o plural. Vamos ver o exemplo. Manoel agiu com paciência e coragem admirável. Ele poderá ficar no singular. Por que ele poderá ficar no singular? Porque eles têm, eles pertencem ao mesmo gênero, a paciência, a coragem. As duas palavras estão no feminino. Então, se elas estiverem no singular e forem do mesmo gênero, esse adjetivo, ele aí está exercendo a função de adjunto adnominal. Então, ele irá para o singular ou para o plural. Então, Manoel agiu com paciência e coragem admirável. Então, admirável, ele está fazendo o papel aí de adjunto adnominal. De coragem e paciência. Está falando dos dois substantivos. Manoel agiu com paciência e coragem admiráveis. Então, eles têm, eles são do mesmo gênero. São duas palavras femininas. Então, pode acontecer. Ou ficar no singular, esse adjetivo, que ele está fazendo o papel de adjunto adnominal. Ele está junto, admiráveis. É um adjetivo e está fazendo o papel de adjunto adnominal. Então, ele pode ir para o singular e para o plural. Segunda regra. Quando os substantivos estiverem no singular e pertencerem a diferentes gêneros. Veja só aqui, olha. Quando os substantivos estiverem no singular e pertencerem a diferentes gêneros. A anterior falava do mesmo gênero, né? Então, do mesmo gênero, viram que eu posso... Ele, como adjunto adjunto adnominal, o adjetivo, que ele está junto ali do substantivo, pode ficar no singular ou plural. Já nessa segunda regra, eu estou falando de diferentes gêneros. O adjetivo deverá concordar com o mais próximo ou ir para o masculino plural. Não vai dizer que eu posso utilizar. Veja bem que quando pertence ao mesmo gênero. Vocês compreenderam? Quando as palavras pertencem ao mesmo gênero. Esse adjetivo que se refere ao substantivo, aos dois. Mas são do mesmo gênero. Todos os dois são femininos. Aí eu posso colocar esse adjetivo no singular ou no plural. Já quando o substantivo estiver no singular e pertenciar diferentes gêneros. Isso significa que um é masculino e o outro feminino. O que é que vai acontecer com o adjetivo? Ele vai concordar com o mais próximo ou ele vai para o masculino plural. Então, veja. Ela vestia casaco e calça vermelha. Casaco, o casaco é masculino. E calça, a calça é feminina. Então, neste caso, concorda com o mais próximo. Calça, eu posso concordar com a calça vermelha. Mas, eu posso utilizar também no plural, no masculino. Ele vestia casaco e calça vermelhos. Ou posso passar para o masculino plural ou eu posso concordar com o mais próximo. Eu não posso dizer, ele vestia casaco e calça vermelhas. Não posso, né? Porque eu estou me referindo aqui a dois gêneros diferentes. Masculino e feminino. Compreenderam quando são diferentes gêneros? Ou eu posso concordar com o mais próximo, que no caso calça é feminino. Por isso que está lá vermelha e calça está no singular. Vermelha porque está concordando com a calça. Adjetivo vermelha. Singular, feminino. Calça substantivo, singular. E feminino. Portanto, como está concordando com a calça, então, também vai para o singular feminino. Já na outra situação, não. Se eu vou falar de masculino e feminino, vai para o plural masculino. Aí, vamos ver a próxima. Quando eu exercer a função de adjunto adnominal, Gente, quando eu falar em adjunto adnominal, eu só quero que vocês lembrem. Quais são as palavras que fazem parte dos adjuntos adnominais? Adjunto adnominal são aquelas palavras que sempre estão ali acompanhando o substantivo. Então, nós temos o artigo, o numeral, o adjetivo, a locução adjetiva, que tem o mesmo papel, a mesma função de adjetivo, e pronome. Quando eu falo em adjunto adnominal, são estas classes de palavras. Então, quando eu exercer a função de adjunto adnominal, o adjetivo estiver anteposto. Anteposto é posto antes. Então, o adjetivo estiver anteposto a dois ou mais substantivos, ele deverá concordar com o mais próximo. Então, o adjetivo, onde é que ele está? Estranhos, estranhas. Está anteposto. Então, quer dizer, ele está posto antes do substantivo. Então, veja que o substantivo aqui é homens, mulheres. Então, veja. Temos aqui, o que é que diz? Quando o adjunto adnominal perdão, quando ele estiver nesse adjetivo, nessa função, e estiver anteposto a dois ou mais substantivos, ele deverá concordar com o mais próximo. Então, vamos ver. Víamos estranhos, homens e mulheres. Vai concordar com o mais próximo? Então, é masculino, plural. Homens. Então, viemos estranhos, homens e mulheres. Na outra, como mulheres vem primeiro, aí eu vou concordar, sempre, né? Vou concordar com mulheres. Viemos estranhas, mulheres e homens. Quando estiver anteposto a dois ou mais substantivos, aqui nós temos o substantivo homens e mulheres. Então, ele foi anteposto, ele veio antes desses dois substantivos. Homens e mulheres. Então, vai concordar com o mais próximo. Homens é o mais próximo. Então, vou concordar com estranhos, né? Com o adjetivo, que aqui está funcionando como adjunto adnominal, que ele está aqui, bem juntinho aqui do nome, né? Ele está fazendo o papel de adjunto adnominal. Tá certo? A quarta. Quando o adjetivo exercer a função de predicativo do sujeito, ele deverá concordar com todos os elementos do sujeito. Você lembra o que é um predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é uma característica, uma qualidade que se dá ali do sujeito. Então, eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Porque o verbo de ligação, ele vai só fazer uma ponte entre esse sujeito e o predicativo do sujeito. Uma qualidade, o estado do sujeito, uma característica. Vimos aqui, a cozinha e os banheiros estavam sujos. Quem é o sujeito? A cozinha e os banheiros. Estavam é o verbo, esse verbo aí está fazendo o papel de verbo de ligação, porque é sujos. Então, é uma qualidade do sujeito, uma característica que foi colocada aí que está sujo. Então, temos aqui, ele vai concordar com tudo, vai concordar o sujeito, o verbo e o seu predicativo. Eu não vou dizer a cozinha e os banheiros estavam sujos. Não, vai todo para plural. Vai a cozinha e os banheiros. Banheiros, meu sujeito, tem dois núcleos aqui, que é cozinha e banheiro. Estavam, porque tanto a cozinha quanto o banheiro, estavam sujos. Aqui a regra é bem simples também. Tudo vai concordar um com o outro. A de número cinco, isso são algumas, minha gente. Não são todas as regras que a gente coloca aqui. A gente está falando algumas, as fundamentais, porque a gente tem regras que utiliza no dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas tarefas, mas são muitas as regras gramaticais de concordância. A gente escolheu algumas aqui para vocês, que são regras importantíssimas. Então, a gente vai utilizar agora o mesmo próprio uso, anexo, obrigado. Entre outros, deve concordar normalmente com a palavra que fazem referência. Agora, preste bastante atenção. Essas palavras aqui, elas estão em destaque, elas vão concordar sempre quando ela for fazer referência com outra palavra. Se a palavra está no masculino, ela também deve estar no masculino. Se está no feminino, vai para o feminino também. Se estiver no singular, a palavra de referência também deve ir para o singular e plural da mesma forma. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Ele mesmo disse isso. Ele mesmo. Ele, esse pronome é o que? Masculino, né? Ele mesmo disse isso. Eles, aqui está no singular, esse pronome pessoal do caso reto. Ele está no singular, o mesmo também vai para o singular. Eles, veja que aqui já está no plural, também vai para o plural. Eles mesmos disseram isso. Já aqui, feminino, ela, o pronome feminino, também vai para o gênero feminino. Mesma, ela mesma disse isso. E já no plural, elas mesmas disseram isso. Também para vocês verem. Aqui eu tenho ele mesmo, singular, masculino. Eles mesmo, plural, masculino. Ela mesma, singular, feminino. E elas mesma, feminino, plural. Aí nós temos aqui, olha, eu vou falar eu mesma. Eu, feminino, gênero feminino, mulher. Eu mesma fiz esta tarefa. Se for homem, vai dizer eu mesmo fiz esta tarefa. Outra palavra, assim, que algumas pessoas ainda têm dificuldade, é essa questão do obrigado e obrigada. Tem gente até que acha que o obrigado eu devo dar, se eu for cumprimentar, um homem. Eu vou dizer obrigado, porque eu estou cumprimentando o homem. Mas não, né? Eu vou falar obrigada sempre. Gênero feminino. Sempre vai dizer obrigada. Para o homem, para a mulher, para a criança, para qualquer pessoa. Obrigada. O homem sempre vai também falar obrigado. Então, sempre há essa diferençazinha. São coisas, obrigado, por exemplo, a gente deve aprender, para a gente não errar quando for utilizar, né? Tem a mesma coisa. É anexo, segue, anexo, em anexo, dependendo do que você colocar. Mas vai concordar com a palavra, né? Que vai se referir a anexo. Então, é isso. Dá a mesma. E do... Obrigada, né? Agora a gente vai ver palavras como bastante, meio, caro, barato e só. Sofrem variação quando tem valor de adjetivo. Então, veja que tem algumas, né? Bastante, por exemplo. Também é advérbio. Aí, para não confundir. Se for adjetivo, ele vai ter essa variação. Se for advérbio, não vai variar. Ele é advérbio quando ele significa muito, né? Se estiver significando, estiver com esse mesmo sentido de muito, é advérbio, bastante, no papel de adjetivo, ele vai variar. Então, nós temos... Havia bastante gente no supermercado. Bastante gente, né? Então, está no singular, gente, no singular. A palavra substantivo no singular. Então, não vai flexionar. Então, quer dizer, não vai para o masculino, nem vai para o feminino. Então, já aqui tenho bastantes discos. Discos, bastantes, né? Então, discos, aí é o substantivo, está concordando com bastante. Como está no plural, também vai para o plural. Tomei meia taça de vinho. Está concordando com taça, meia, a metade. Porque, como advérbio, eu só tenho meio, para a gente não confundir. O advérbio também não vai variar, ele não é meia. O advérbio, se eu tiver, olha, estou um pouco cansada, estou meio cansada. Meio cansado. Então, não vai variar, né? Porque ele é advérbio. Já, meio e meia, como adjetivo, vai variar. Dependendo da palavra que está ali, fazendo esta concordância. Tomei meia taça, meia, metade da taça. Quando está se referindo à quantidade, estou falando de metade. Tomei várias meias taças, que é mais de uma. Leio um capítulo e meio capítulo, né? Um meio. Então, tem o capítulo no masculino, por isso que meio também. Aí não é advérbio porque está no masculino. Mas, eu tenho aqui, leio um capítulo e a metade do capítulo. Meio porque está concordando com o capítulo, a metade do capítulo. É meio-dia e meia. Essa meia concorda com, o que eu quis dizer, meia hora. Por isso, meia. A metade da hora. Então, aqui vai flexionar porque faz o papel de adjetivo. Então, o adjetivo permanece invariável quando o sujeito não for determinado por artigo ou por pronome demonstrativo. Veja bem essa situação. Pizza é gostoso. Por que que está gostoso? O adjetivo não está flexionado. Pizza é feminino. Por que não está gostosa? Porque não está determinada. Se fosse a pizza, é gostosa. Mas, não tem nenhuma palavra aí determinada. Não tem um artigo, não tem um pronome. Tá certo? A mesma coisa com dieta. Dieta é bom para emagrecer. Dieta. A dieta é boa se tivesse aí uma palavra, um artigo, um pronome determinando. Está dizendo que está no masculino. A dieta, né? Mas, como não tem, bom. Ele vai ficar, ele permanece invariável. É proibido entrada. Não tem nenhuma palavra aí determinada. Entrada. Por isso que também permanece invariável. Proibido. Agora, no segundo exemplo, veja aí. É proibida. Por quê? Porque está determinada. A entrada. Veja aqui. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Agora, você vai ver aí nas placas e vai reconhecer. Quando não estiver sendo determinada aí, olha. A entrada, né? Então, é proibido. É proibido a entrada. Se estiver determinando aí, o Azinho aí, principalmente o artigo, pode estar também um pronome, né? Mas, é proibido, é proibida a entrada por conta do artigo A aí que está determinando. Então, esta foi a aula de hoje. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Algumas regras de concordância. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto